Depois da capital, esta manhã foi a vez de comunidades da região metropolitana receberem a chama olímpica. Ao todo, a caravana da Tocha percorre 300 cidades no Brasil até chegar ao Rio de Janeiro para a abertura dos Jogos no dia 5 de agosto. No sexto e penúltimo dia em Terras Gaúchas, a Tocha percorre o maior número de cidades, sete. Por isso, o percurso em Canoas começou muito cedo, perto das sete da manhã. O sol nem tinha aparecido no céu e a comunidade de Canoas já estava nas ruas. Yolanda e os colegas de trabalho tomaram o chimarrão da manhã na calçada, à espera da Tocha Olímpica. Todos nós recebemos essa tocha de braços abertos. É um momento ímpar, talvez o único de uma geração, onde as nossas crianças, os nossos jovens, todos nós, vamos poder fazer parte desse grande momento do Brasil. Este grupo circense usou os arcos olímpicos para marcar a abertura do caminho. E um paraquedista desenhou o céu até pousar perfeitamente no ponto de chegada da chama. A honra de começar a condução poube ao José Carlos, atleta de rústicas e guarda municipal da cidade. Neste momento, eu sou o número um, o um que vai conduzir a tocha, né? Eu como guarda municipal e funcionário público, é uma honra ter representado o município. Em Canoas, dez pessoas conduziram a tocha em um percurso de dois quilômetros, para a alegria de milhares de pessoas, como a dona Olinda, que nem precisou sair de casa. Fica na história das crianças, da gente, do povo, fica na história. Na sequência, Esteio foi a cidade que recebeu a tocha olímpica. A segunda de sete na região metropolitana e na Serra Gaúcha que recebem a comitiva hoje. O roteiro deve encerrar em Caxias do Sul já à noite. Mais uma vez, seis esportistas locais e pessoas da comunidade conduziram a chama olímpica, acesa na Grécia, e que percorre o Brasil até a sede dos Jogos no Rio. A Pietra é professora de judô e terá mais um ensinamento para os alunos. Vou dizer que é emocionante dizer para eles que eles continuem no esporte, que um dia talvez cheguem lá, né, que possam também carregar um símbolo desse e vier para cá de novo. Aguardando a passagem ou correndo ao lado da tocha, a cidade parou para receber o símbolo olímpico. Ver pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adolescentes, pessoas da terceira idade aqui, nos orgulha, nos motiva a investir cada vez mais no esporte, na cultura, na educação, para elevar a qualidade de vida e transformar a vida de muitas pessoas. O Cristiano e os coleguinhas eram muito pequenos nas últimas Olimpíadas, pois os Jogos no Brasil serão inesquecíveis também por esta lembrança. Viu uma tocha passando. E tinha um atleta levando? Sim, foi o que eu disse, atleta. Torcer para quem? Brasil, né? Esporte é tudo de bom, né? Acho que a gente tem que incentivar os filhos a praticar esporte, porque é uma das coisas que faz eles irem por um caminho melhor, com certeza.